A história de Leandro, ex-jogador do Flamengo, um dos maiores ídolos do Fla de todos os tempos. José Leandro de Souza Ferreira, mais conhecido apenas como Leandro, nasceu em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em 17 de março de 1959. Quando jovem, Leandro se proibia em Cabo Frio de usar sua perna direita para finalizar ou trocar passes enquanto jogava futebol com amigos. Considerado acima da média desde aquele período pelos colegas, ali já se notava sua habilidade. Leandro, inicialmente, não tinha a ambição de ser jogador de futebol profissional. Migrando para a região metropolitana do Rio em 1976, por acaso teve seu destino cruzado com o Flamengo durante uma viagem ao bairro do Leblon, quando havia descido de ônibus em frente à Gávea, junto com seu primo. Flamenguista fanático e torcedor de arquibancada levado pelo seu pai, Leandro já era matriculado em um curso pré-vertibular de educação física. Porém, naquele dia em que esteve pela zona sul do Rio, foi influenciado pelo familiar a realizar um teste no clube, onde seria aprovado após duas avaliações. De acordo com o ex-jogador, seu primo disse Já que estamos aqui, Leandro, por que você não se inscreve e faz um teste? Com apenas dois dias de teste, Leandro foi aprovado no Flamengo. De 1976 até 1978, Leandro atuou nas categorias de base do Clube Rubro Negro. Comandado por Américo Faria, Leandro Jundo de Andrade, Mose, Raul, Vitor e outras grandes revelações do Flamengo naquele período, se juntaram a Zico, Júnior, Tita e Adílio, também crias da base, na formação do elenco mais glorioso e vitorioso do Brasil nos anos 80. Eleito o melhor da partida em sua estreia profissional contra o Palmeiras, em 1978, no Maracanã, no confronto que acabou empatado por um a um, Leandro despertou a atenção da apaixonada torcida e de seu treinador, Joubert. Habilidoso e inteligente, taticamente, era questão de tempo para Leandro dominar aquela posição, mesmo com uma lesão do joelho herdada de sua infância em Cabo Frio, e que atrapalharia sua ascensão com uma operação aos 20 anos de idade. Combiçado por outros grandes clubes, como o Internacional de Porto Alegre, Leandro continuou no Flamengo, e mesmo sem integrar o elenco campeão nacional de 1980 por estar sem contrato, o lateral se acertou fisicamente ao fim daquele ano e retornaria à posição para fazer história. Muito técnico e versátil, o Peixe Frito, como é chamado pelos ex-companheiros, se destacava pela elegância dentro de campo. Por isso, a qualidade com a bola no pé fizeram de Leandro o titular na lateral-direita da seleção brasileira comandada por Telê Santana. É considerado por muitos especialistas um dos maiores laterais brasileiros de todos os tempos. Em 1982, foi eleito bola de prata da revista Placar. Em 1985, por conta das inúmeras contusões no joelho, foi deslocado para o miolo da zaga do Flamengo, mas sem comprometer a eficiência de sempre. Tanto que, jogando nesta posição, ganhou pela segunda vez o prêmio Bola de Prata. Foi expulso apenas uma única vez, em 23 de novembro de 1983, quando se desentendeu com o ponteiro Ado, do Bangu, no Campeonato Carioca daquele ano. Em uma enquete realizada pelo jornal O Globo, em parceria com o Jornal Extra, em 2020, Leandro foi considerado o terceiro maior ídolo da história do Flamengo, atrás apenas de Zico e Júnior. É, ao lado de Carlinhos Violino, um dos dois únicos jogadores que defenderam somente a camisa do Flamengo em toda a sua carreira. Em abril de 2010, foi eleito pela revista Placar o 28º melhor jogador brasileiro dos últimos 40 anos. Leandro dedicou toda a sua carreira ao Flamengo, desde as categorias de base, entre 1976 e 1978, até os últimos dias dela, em 1990. Neste período, no âmbito regional, conquistou quatro campeonatos cariocas. Rubro Negro de coração foi um lateral direito muito técnico, que apoiava bastante o ataque, mas que também marcava atrás com eficiência. Leandro participou da era gloriosa do Flamengo, que, sob o comando de Zico, conquistou, no início dos anos 80, três campeonatos brasileiros, a Copa União, a Copa Libertadores da América, de 1981, e a Copa Intercontinental, de 1981. Leandro era um jogador que jogava em qualquer posição, tanto que na final da Libertadores de 1981, por exemplo, ele jogou como ponta direita no lugar de Lico, que havia se machucado. Considerado por muitos jogadores, treinadores e críticos esportivos como o maior lateral direito que o Brasil já produziu, Leandro também integrou a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo FIFA, de 1982. Apesar de vivenciar um difícil ano de 1983, Leandro, sob o comando de Carlos Alberto Torres, foi novamente campeão brasileiro, com direito a ter a gol na decisão. Naquela temporada, o jogador sofreu a lesão no início do ano, que o tirou por cinco meses dos gramados. Com alguns problemas particulares, Leandro passou por divórcio e brigas de família, ocasionando sua dispensa da seleção brasileira para a Copa América daquele ano. Porém, dois anos depois, em 1985, o jogador, que até cogitava uma aposentadoria precoce, foi levado por Zagallo a Zaga, junto de Muser. Bastante versátil, foi o melhor zagueiro daquele ano no Brasileirão, mesmo com limitações físicas por conta do seu joelho. Mesmo jogando como zagueiro, Leandro foi convocado por Tele Santana para a Copa do Mundo FIFA, de 1986. Entretanto, durante os preparativos para a competição, Leandro e Renato Gaúcho escaparam da concentração da seleção, na Toca da Raposa, para curtir a noite Belo Horizontina. No retorno, Leandro não conseguiu escalar o muro, e em solidariedade ao companheiro, Renato também permaneceu do lado de fora. Em seguida, Tele cortou Renato do grupo, mas manteve o nome de Leandro. Retribuindo o gesto de solidariedade, Leandro recusou-se a participar daquela Copa. Foi novamente campeão brasileiro pelo rubro negro em 1987, em sua última temporada, sem ter grandes lesões. Sem espaço nos anos seguintes, pouco atuava. Leandro ainda guardou forças para a despedida de Zico em 1990. Em toda sua carreira, vestindo o manto rubro-negro carioca, contabilizou 415 jogos e 14 gols marcados. Leandro encerrou sua carreira precocemente, aos 31 anos, vítima de problemas crônicos nos joelhos, artrose no direito e tendimis no esquerdo. O problema crônico era conhecido como mal de cowboy, que, segundo especialistas, só teria cura se o jogador tivesse usado gesso com aparelho ortopédico entre os 2 e 5 anos, além de ser submetido a uma cirurgia até os 10 anos de idade. Após sua aposentadoria da carreira como jogador, Leandro passou a dedicar-se ao ramo empresarial, fundando a pousada do Leandro em sua cidade natal, Cabo Frio. Ele chegou a trabalhar no Flamengo com o Júnior em 1997 e, dois anos depois, foi coordenador da Cabo Friense, que tinha Sócrates como treinador. Recentemente, Leandro teve seu rosto eternizado na Gávea. O Flamengo inaugurou um busto em sua homenagem no dia 23 de março de 2019, na sede social do clube. Vários torcedores compareceram ao evento e emocionaram o ex-lateral. Legenda Adriana Zanotto